Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais, nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como Forma Primordial, Forma Ultra Vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de trajeto pra vocês, quem é mais poderoso? Forma Suprema ou Predadores do Nemetrix? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui, galera, que o meu parceiro aí, o canal Sabedoria, ele voltou a produzir vídeos, viu, galera? Então, não se preocupe, não, que o canal dele não parou nem nada, não, viu? Ele só deu uma pausa aí, só que agora ele vai voltar com tudo, viu? Então, espera aí que ele vai postar vários vídeos de Ben 10 e muita coisa da hora, viu? Se você não conhece o canal dele, ele é um canal que... O conteúdo dele é praticamente o mesmo que o meu, eu já fiz vídeo lá no canal dele. Pra falar desse tema, eu trouxe comigo aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Daniel Leite, cara! Se apresenta aí, Daniel! Fala aí, gente! Eu sou o Daniel Leite do canal Daniel Leite, e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo com o meu amigo Sabedoria, né? E é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo assim, né, com outro youtuber e tudo, eu acho muito legal, né? Eu conto com você pra se inscrever lá. Vamos lá! Eu sempre gosto de ressaltar aqui nos meus vídeos onde eu falo de Forma Suprema que a Forma Suprema é uma evolução de milhões de anseóricos no pior cenário possível. Que é um conceito que muita gente não entende, não entra na cabeça da pessoa. Porque muita gente acha que a Forma Suprema é igual o Super Saadim, que é igual a evolução Pokémon. Mano! Tem demência? Que o Fogo Fátil Suprema é igual o Supersônico, só que não tem nada a ver, tá ligado? Porque a Forma Suprema é uma simulação criada pelo Super Omnitrix de como seria se a Forma Alienígena se adaptasse a um pior cenário possível em milhões de anseóricos, né? Que é uma função muito daora aí, só que o Asimuth ele não gosta, né? Ele acha que é implorar pra problemas. Coisinha mal feita e com função evolutiva é pedir problema. E os predadores do Nemetrix são os predadores naturais das espécies do Omnitrix. Que é uma coisa muito daora da gente imaginar que os aliens do Omnitrix, eles têm um predador natural exclusivo pra espécie. Coisa que a gente, nós os seres humanos, não temos, né? Tipo, um leão pode chegar e comer a gente, um tigre pode chegar e comer a gente. Agora, tipo o Armato, né? O Armato, o predador dele é quem? O Vermônico. É o predador exclusivo dos Tau Pai Danos a ele. Claro, o Vermônico pode comer outras coisas? Pode. Só que o predador exclusivo do Armato é ele. Mas vamos direto ao ponto. Quem é mais poderoso? Forma Suprema ou o predador do Nemetrix? O nosso querido bugador do Omnitrix aí, Derek J. White, já afirmou uma vez que é possível, mas não provável que as Formas Supremas são mais poderosas que os alienígenas do Nemetrix. Isso foi uma coisa que não faz sentido. Como é que uma coisa é possível, mas não é provável, tá entendendo? Então, essa é uma das coisas que a gente pode desconsiderar do Derek. Ó, eu respeito muito a opinião do Derek, né? As falas dele. E grande parte da forma esse também considera as falas dele, né? Só que elas têm que ter lógica, né? Agora, essa fala aqui que ele falou, não tem lógica, tá entendendo? Então, a gente pode sim desconsiderar. E a gente vai provar aqui, né? Que as Formas Supremas são sim muito mais poderosas que os alienígenas do Nemetrix. Um exemplo que a gente pode dar é o próprio Armato, né? O Armato, ele já conseguiu abater o seu predador natural, o Vermônico. Como? O Vermônico, ele é fraco a coisas pontiagudas, entendeu? A gente viu isso primeiramente com o Diamante, né? O Diamante, ele conseguiu perfurar lá a garganta do Vermônico, né? Conseguiu abater ele. Aí o Armato, ele fez a mesma coisa, só que com as brilhadeiras dele, entendeu? Então, isso é um exemplo de presa que consegue abater o seu predador. A Forma Normal conseguiu, imagina a Forma Suprema. Imagina, um tal predador supremo, ele conseguiria sim derrotar o seu predador. Outro exemplo que a gente pode dar é o Vladat. O Vladat, ele é um predador natural. Ele é sapiente, é, mas ele é um predador natural dos transilianos. A gente vê isso aí pelo Dr. Victor, né? Que ele tem muita raiva aí dos Vladats, essas coisas todas. Aí ele já tem essa raiva toda dos Vladats. Então, imaginando na Forma Suprema. Você acha mesmo que um transiliano, no pior cenário possível, em milhões de astéreos, não teria uma fúria, uma ira necessária pra conseguir derrotar o seu predador? Assim, eu sei que os Vladats, eles são muito poderosos. São, tem um nível de poder absurdo, né? A gente vê isso pelo Lorde Transo, que pode usar as corrupturas dele pra possuir até mesmo Hector Noritz, que já são aliens que tem poder de possessão, entendeu? Então, é uma possessão muito, muito poderosa mesmo. Só que, mesmo assim, é a Forma Suprema, né? A Forma Suprema é muito, é muito OP. A gente pode usar como exemplo o Fogo Fato, né? O Fogo Fato, no episódio da grande história, ele tentou lutar lá contra a planta, não tava conseguindo tancar nem nada. Aí virou o Suprema, só usou uma bomba, pronto. Tá ligado? É sempre assim. O bem do Supremacia era só isso. Ele não tava conseguindo tancar o inimigo de uma forma normal, virava o Suprema, pronto. Acabava com tudo. Tá entendendo, galera? Então, só pra complementar aqui o vídeo, tem uma teoria, que é bem antiga e bem conhecida, né? Eu já falei aqui no meu canal antigamente, mas eu vou falar aqui de novo, porque tem muita gente nova aí entrando, né? E não deve conhecer essa teoria. Que foi dito pelo Darwin Macduff que existe um alienígena mais poderoso que o Alien X na Corrente Condon. Aí muita gente teorizou que esse seria o Predador do Alien X, que ele seria como o Vladat, né? Que é um Predador sapiente que estaria aí no Omnitrix. Aí, no caso desse Predador do Alien X, ele poderia tanto derrotar o Sábio Celestial, como o Sábio Celestial poderia derrotar o Predador, né? Que é uma coisa aí parecida com o Armato poder abater o Vermônico e o Vermônico derrotar o Armato, né? Só que quando é que entra a forma suprema nessa teoria toda aí? Bom, beleza, né? Tanto o Predador pode vencer a presa, quanto a presa o Predador, no caso do Alien X e o seu Predador, né? Segundo essa teoria. Ela não é canon, não, mas a gente pode usar como base aí a frase do Dawen, né? Que falou que existe um alien mais poderoso que o Alien X na Corrente Condon. Tá, beleza. Só que você acha que o Alien X Supremo não conseguiria derrotar o seu Predador, tá ligado? Então, é isso praticamente, né? Eu sei que existe o Predador Supremo, né? Tipo, o Panunciante já virou a forma suprema e ele poderia sim derrotar a sua presa suprema, lógico, né? Por causa que é um Predador na forma de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Então, ele poderia sim derrotar a presa. Mas, no caso do normal, né? Do Predador normal, ele não conseguiria derrotar a forma suprema. Concluindo aqui, a forma suprema é mais poderosa que os Predadores da Matrix. Espero que você tenha entendido direitinho aí, viu, galera? A minha explicação. E é isso. É isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri